Pet Minuto, oferecimento, Gran Vita e Gran Vita é na companhia dos bichos. O programa Mistura Fina agora abre espaço para o Pet Minuto com apoio cultural de Gran Vita. Hoje em dia as pessoas têm procurado cada vez mais animais de estimação, seja por conta de solidão, seja por conta do prazer de conviver com o bicho, enfim, são vários motivos. Mas surge uma dúvida, um cão ou um gato? Vamos falar sobre isso agora com o professor e veterinário Dael Santa Rosa. Doutor Dael, cães e gatos, opções mais comuns na hora de se escolher um pet. O que você tem que levar em conta na escolha por um ou pelo outro? Olha, você tem que levar em conta vários fatores. O primeiro é, você está preparado para ter um animal de estimação? As pessoas que moram com você estão preparadas para ter um animal de estimação? Isso é um compromisso para a vida inteira. Enquanto esse animal estiver vivo, você é responsável por ele, por suas necessidades, pela sua saúde, pela sua enfermidade, pela sua velhice. Assumir o compromisso tem que levar até o fim. Então, se você não está preparado para isso, não assuma esse compromisso. Isso não é um casamento que não deu certo, você para. Você é responsável pelo animal até o final da vida dele. Doutor Dael, o que seria mais indicado na hora da pessoa fazer a opção por um gato? Um gato. Um gato, ao contrário do que as pessoas falam, é um companheiro fiel, é um companheiro agradabilíssimo, e é um companheiro que vem conquistando os lares cada vez mais. À medida que as pessoas vão conhecendo o gato, as pessoas vão se apaixonando pelos gatos. Tanto que é comum, quem tem gato acaba tendo não só um gato, acaba tendo dois, três e às vezes vários gatos. Alguns, 14 gatos, como eu tenho. Porque é um animal encantador, é um animal muito agradável e muito afetuoso. O que se leva em conta também é a maior resistência, vamos dizer assim, do gato, a condição de ficar sozinho. Essa é uma característica. Nos dias de hoje, é muito comum uma pessoa sair de casa pela manhã e só voltar à noite. O cão, nessa situação, ele sente muito esse isolamento social. O gato, por ser um animal, normalmente, que se adapta mais a esse isolamento, ele fica melhor. Não é que o animal goste de ficar sozinho e que ele possa ficar sozinho o tempo todo, mas ele suporta mais isso do que o cão. Com isso, é um animal que sofre menos. A outra coisa é um animal que se adapta melhor aos espaços pequenos, porque ele aproveita melhor o espaço vertical. Se ele aproveita melhor, ele pode subir e um espaço pequeno se torna maior. Por outro lado, se ele aproveita o espaço vertical, quer dizer que o que você tem em cima, ele pode alcançar. Então, isso gera algum inconveniente, mas que você pode educar o seu gato para que isso não seja um problema. O mais importante é a pessoa saber que realmente existe o ônus, mas também existe o bônus, ou seja, a companhia de um animal de estimação é uma coisa fantástica. Incrível, muito boa e ter um animal, segundo o Fogli, que é um pesquisador americano, é o nosso último vínculo com o nosso passado, é o último vínculo nosso com a natureza. Por isso, tanta necessidade de ter. E se hoje as pessoas se isolam tanto, se tem tão pouco contato com as outras, o animal é também um vínculo com a nossa humanidade, com o nosso relacionamento com os outros. Então é isso aí, pense bem na hora de escolher um animal de estimação e aproveite tudo que o seu melhor amigo pode oferecer. Este é o Pet Minuto, semana que vem estaremos de volta. Você assistiu ao Pet Minuto, um oferecimento de Grand Vita, Quatri Gourmet e Companhia dos Bichos.